Estamos aqui nesse momento, vem pra cá meu caro câmera, Alberto, sítio Coelho, distante 10 km do município de São Fernando. Olha só, equipe do Corpo de Bombeiro já trabalhando, vamos pra cá, vamos rapidinho pra cá, Alberto. O veículo, parece que um crossfox, a informação que nós temos da equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar aqui no local. Olha só, pessoal já trabalhando, mostra lá, mostra lá Alberto, aí o pessoal já trabalhando aí já, equipes do Corpo de Bombeiros. Qual a informação que tem aqui, a respeito desse fato aí? Boa noite, meu nobre colega. As informações preliminares é que seria um crossfox preto com uma pessoa carbonizada, pegada com a direção. E até o momento a gente está ainda averiguando pra saber quem seria essa pessoa que está carbonizada dentro do veículo. Mas o que a gente sabe de antemão é que é um corpo carbonizado e dentro de um crossfox preto. Dentro de um crossfox preto. Isso, a gente tem informações aqui de pessoas aqui da zona rural que ouviram uma discussão e uma pessoa disse que perguntou se a outra estava doida. Aí de repente virou fogo, a fumaça e após isso escutaram tiros também, né? Isso de pessoas aqui da zona rural que nos passou. Foi visto o segundo veículo, além desse que está incendiado? Até agora a informação que a gente tem é que esse carro veio, desceu um rapaz mais ou menos de uma altura mediana, ali na fazenda da entrada, de camisa amarela e bermuda jeans, boneco preto. Desceu, abriu a porteira e entrou novamente no banco do passageiro. Pelas placas aí do carro, dá pra saber se é de Caicó, São Fernando? A gente não verificou nenhuma placa ainda no local. Talvez tenha derretido devido a temperatura que foi muito alta. Mas a delegada está vindo, o ITEP vai vir pro local e aí a gente vai, através do chassi, se encontrar alguma placa, individualizar o veículo aqui no local. Pelo linguajar policial, quando se ateia fogo em um corpo, aí realmente queima de arquivo pra não deixar uma possível pista, né? É, a gente... é uma das hipóteses também, não é? Que a gente trabalha que poderá ter sido isso. Agora, nesse momento, preliminarmente falando, a gente tem aqui um corpo carbonizado, que foram ouvidos tiros e que o carro foi colocado em fogo. Então, essa questão de queima de arquivo aí só com o decorrer da investigação e a perícia do ITEP. Obrigado, Polícia Militar aqui no local, pessoal do Corpo de Bombeiros também. Vamos pra cá. Olha só, o carro realmente completamente carbonizado aqui no local. Veja só, vamos conferir aqui no local. Olha só, meu caro... Meu caro Alberto. Veja só. Olha só, ainda carbonizado. Equipes do Corpo de Bombeiros por aqui no local. E o bombeiro, quando chegou aqui, estava em chamas ainda, o veículo? Não, já estava poucas chamas. Já estava ainda... Poucas chamas. Poucas chamas. Aí, realmente, aqui é município de São Fernando, não é isso? Possível. Possível, município de São Fernando, sítio, portanto, Coelho. Essa é a informação que nós temos. Infelizmente, a placa não dá pra gente identificar realmente. E equipes, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar aguardando aqui a chegada da Polícia Civil para se ter mais informações a respeito do ocorrido. Um cadáver, já dentro do veículo, em adiantado o estado, portanto, aí, totalmente queimado, carbonizado. Olha só, a imagem mostra o crânio. Mostra lá, olha só, o crânio. E a informação que esse veículo pode ser da cidade de Caicó. Pode ser da cidade de Caicó a informação que nós recebemos. A informação que nós recebemos aqui no local, que o cadáver encontrado aqui dentro do corpo pode ser da pessoa identificada como Irapuan Saldanha. ou Puan Saldanha, que já, inclusive, esteve preso por várias vezes na cidade de Caicó, acusado de alguns crimes, e bate a placa do veículo que pertence, ou que pertencia à vítima. É uma informação que é extraoficial, mas que 90% confirmado tratasse da pessoa de Puan Saldanha, como é conhecido na cidade de Caicó. A imagem pode mostrar, inclusive, várias perfurações da bala no crânio. Foi morto a bala, vários tios na cabeça, e na sequência o corpo, o carro ateu um fogo, e o corpo totalmente carbonizado. Mostra cá mais uma vez, olha só, mostra cá o detalhe, meu caro aberto, pode ir mais próximo aí. Olha as perfurações da bala, olha só, olha só as perfurações da bala na cabeça. No crânio, completamente carbonizado, é a informação que se tem aqui, realmente, no local do crime. É sítio Coelho, distante pouco mais de 10 quilômetros da cidade de São Fernando, zona rural do município de São Fernando, e o flagrante da TV União aqui no local, acompanhando tudo. Após o trabalho inicial feito pela Polícia Militar, corpo de bombeiros no local, a chegada do ITEP, corpo totalmente carbonizado, a Polícia Civil chega no local através do delegado do Dr. Helder Carvalhal. Dr., a princípio, corpo carbonizado, veículo totalmente também carbonizado. O que é que o senhor tem de informação até o momento? Nós chegamos aqui ao local, a Polícia Militar já se fazia presente, corpo de bombeiros também, e a situação é essa que a gente está vendo aqui, um carro totalmente carbonizado, a placa está intacta, então é possível identificar a propriedade do veículo. O corpo carbonizado, como vocês estão vendo ali, vai ter que ser periciado, vai ser encaminhado para o ITEP em Natal, onde será realizada uma perícia para tentar identificar quem é realmente a pessoa que está nesse veículo e as investigações, então, terão curso. Apesar de já existir um nome, mas é muito cedo, prematuro, para se comentar e se falar nesse momento aqui, né? Isso. A gente prefere não comentar a esse respeito, né? Porque, de fato, a gente precisa da realização de uma perícia para confirmar de quem é esse cadáver. Você observou, talvez, uma perfuração à bala da cabeça. Somente também a perícia poderá dizer isso? Também, né? Apesar de haver relatos de populares aqui, de ter ouvido um disparo de arma de fogo, a gente vai aguardar o trabalho da perícia para poder afirmar que, de fato, houve um disparo de arma de fogo que atingiu o cadáver que aqui se encontra, né? Pelo modo operante dos executores, até a fuga do veículo, um corpo dentro, a característica de queima de arquivo no linguajar realmente policial, né? É, uma execução com a tentativa de dificultar o trabalho da polícia na identificação do cadáver. Mas isso aí será identificado, claro, com a perícia? Ah, com certeza. Assim que o corpo for encaminhado ao ITEP em Natal, a perícia poderá dar a causa da morte, né? Muito obrigado, bom trabalho. Tá, obrigado. Tué, o deputado delegado regional da Polícia Civil conversou com a nossa reportagem aqui no local. Daqui a pouco será feita aí a remoção inicialmente para o ITEP de Caicó e em seguida, como ele disse, para o ITEP, a capital do estado, onde será feita uma perícia técnica mais apurada para identificar o corpo completamente carbonizado. E a informação que nós temos é que esse corpo pode ser de uma pessoa de Caicó identificada como Puan Saldanha. É uma informação, digamos que 99% já confirmada pela placa do veículo da vítima e também de algumas características que foram observadas no cadáver como pinos no braço do corpo esquerdo, mesma pinagem e mesmos pinos em que sabia-se que a vítima tinha esses pinos no braço esquerdo. São detalhes que estão sendo, portanto, apurados pela nossa reportagem aqui no local. Com imagens exclusivas de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.